Oi meus amores, eu sou a Jéssica Dias do blog Cantinho Kawaii Show Games. O vídeo de hoje é compras de sites e o site de hoje é o Ponto Frio. Essas compras que eu vou falar foram feitas em agosto de 2011 e fevereiro, março e abril de 2014. Todos esses produtos que eu vou falar chegaram em perfeitas condições, muito rápido, em menos de uma semana. E eu não tive nenhum problema, falando eu tá pessoal, eu não tive nenhum problema com o site de Ponto Frio das coisas que eu comprei. Em agosto de 2011 eu comprei um monitor LCD de 15.6 polegadas, até hoje eu utilizo esse monitor. Olha que tem o meu YouTube de 2019. E os outros produtos que foram comprados entre fevereiro, março e abril de 2014 foram... Vou olhar aqui no site que eu ainda tenho registro aqui. O meu celular que até hoje eu uso ele, que é um smartphone LG Optimum L3 2 do UOL. Tá pessoal, esse celular aqui que eu ainda utilizo até hoje, ó. Vocês podem ver, ó. Até hoje eu utilizo ele. Eu comprei também um mouse Optio. Não aqueles mouse sem fio e nem mouse com aqueles fios. É os que tu pode diminuir os fios. Esse eu já não tenho mais. Já estragou faz tempo. E aquelas pastinhas, ó. Uma case integris, né? O Supreme de 15 preto. É aquele de botar note dentro. A câmera digital que eu tô usando até hoje. Também comprei um roteador da TP-Link. Que eu utilizei muito. Hoje em dia eu não utilizo que a minha internet é outra. Mas tá bem guardadinho. E uma mochila de carregar notebook. Aquelas maletas para notebook. Eu tenho até ela hoje. Só que ela já tá bem destruída. Porque ia botar muita coisa pesada também. Então, mas ainda tem até ela hoje. Então, esses foram os produtos que eu comprei na Ponto Frio. Não tive nenhum problema com o site. Deu tudo certinho. Paguei em boleto. Teve o desconto do boleto. Alguns eu paguei em frete. Outros não. Mas deu certo. Não tive nenhum problema. Em seguida eu vou mostrar para vocês alguns dos meus produtos ainda que eu tenho aqui. Para vocês verem como é que é. Aqui é o monitor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Além de seguir nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.